Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Layers of Fear E... Não se esqueçam de colocar as fraldas E vamos nessa Mano, esse quadro é muito estranho, não tem nada nesse quadro Não tem nada, nada pelo menos específico Abre essa porta Caraca, mudou velho Tá tudo escuro Tá tudo escuro, cara Ah, mano Acender a luz Caraca, mano Caraca, mano Agora eu já venci um pouco, mas ainda tô cagando de medo Caraca, não tem nada por aqui Caraca, não tem nada por aqui Caraca, não tem nada por aqui Debaixo Tem coisa aqui Reconecte com seu parceiro Reconstrua sua relação Redescubra a alegria do casamento Reacenda a chama Caraca, não se preocupem Não se preocupem, vocês não são os únicos Relacionamentos perfeitos podem parecer ótimos no cinema Caraca, não se preocupem, mas o resto de nós mortais temos que encarar a simples verdade Caraca, não tem nada por aqui, ninguém é perfeito Caraca, não tem nada por aqui, ninguém é perfeito E sabe o que mais? Caraca, não tem nada por aqui, ninguém é perfeito Está tudo bem, de fato, muitos casais apaixonados sofrem com a rotina de um relacionamento Isso não os torna menos especiais, apenas se quer algum trabalho E estamos aqui para ajudar nossos consultores, cada especialista treinado em seu próprio plano Vão ajudá-los a identificar a fonte de seus problemas e lidar com eles no seu próprio ritmo Quer seja um simples falta de comunicação, problemas financeiros ou conflitos de personalidades Onde tem um problema, tem sempre uma solução Lembre-se, nunca é tarde demais Legal, eu visto esse maluco Tem algum tipo de problema Problema Com Com a relação dele Porra, mudou de novo, mano Como assim? Ah, dá para dar zoom Descobri agora que dá para dar zoom Mano Mudou de novo, essa porra Parece que estamos dando certo Mais vinho Estão dando em círculos Vamos ver Vamos ver a tradução Mano, barulho do vento, cara Estão me assustando Véi, esse barulho do vento, cara Véi, esse barulho, mano Padre estranho, velho Meu Deus Padre estranho, velho Tchau Guardia data Deseja um compartilhar de sua companhia para celebrar seu casamento no sábado, 9 de junho, na capela de são Lucas, às 2 horas da tarde parece um convite de casamento ou algum outro tipo de convite qualquer e agora? ah, será que ele é isso? que merda é essa? tá vindo daqui uai, que senha que é? tem número em algum lugar? onde será que tem algum número pra gente olhar? que estranho o que será? hum, não ali tem alguma coisa caraca, mano 4, 8, 5 caraca, é isso? 4, 8, 5 o pensamento que o artista mais bonito não tem o meu nome está me matando então você me casará? você quer casar comigo? mano a porta nunca se esqueça puta que pariu mano, a cadeira está mexendo sozinha não, não para a cadeira para, velho não, mano vocês estão me tirando para, velho para, velho está me tirando porra estou muito assustado velho está breu aconteceu está um breu caraca caraca tem luz aqui não tem como acender a luz ah, cara mudou não, não quero ir lá agora mano tem um boneco ali quadro quadro de um boneco que merda foi essa onde é que eu estou? ah, velho caraca, mano eu não estou enxergando nada ah, velho ah, mito cadê não tem saída ah, agora deu para ver alguma coisa isso é louco o cara fica fazendo barulho parece que está quebrado ali, mano será que eu vou cair se eu for ali rato da poeira até em meus pulmões sujeira de vermin grotesca sempre tem mais tem alguma coisa aqui caraca ah, caraca, mano não faz isso comigo, velho não, mano não, velho ah, velho ué, mano ah, eu estou com muito medo eu estou com muito medo muito tem alguma coisa aqui meu amor mesmo que ainda não tenha nascido eu já consigo sentir sua presença simplesmente incrível não consigo acreditar em como sou sortuda um ano atrás tudo que eu tinha era talento e ambição agora, contra todas as possibilidades probabilidades eu tenho uma carreira um marido maravilhoso e você eu nunca fui uma pessoa muito religiosa creio o que as outras pessoas procuram em orações eu encontro aperfeiçoando minha arte realmente você não é religiosa porque esse negócio do capiroto, mano o capeta que está falando essas porra mas agora eu não consigo negar que parece que tem uma força maior olhando por mim uma vez disseram que eu jamais faria sucesso como compositora agora estou tocando em concertos lotados em algumas das mais prestigiadas casas de espetáculos do país também disseram que eu tinha uma personalidade difícil e que eu jamais acharia minha alma gêmea adivinha só pra somar um médico ainda me disse que eu não poderia ter filhos e ainda assim aqui está você dentro de mim eu devo ser a mulher mais feliz do mundo mais, mais feliz do mundo eu te amo muito é, então o que acontece é que ela fez um pacto com o diabo não é, mano fez um caralho estou derrubando tudo ela fez um pacto, mano impossível ser outra coisa além do pacto eu acho que tem uma porta ali eu acho que tem alguma coisa eu acho ah, mano eu estou com muito medo muito assustado mesmo eu estou com um calafrio, velho de tanto medo e esses barulhos aqui já passando ainda me deu mais medo ainda eu vou fazer o seguinte eu vou deixar pra continuar o jogo no próximo vídeo então se você gostou se inscreve deixa o seu like adiciona nos favoritos deixa um comentário legal e nós nos vemos no próximo vídeo tchau